Música Se esperar jamais Aprendemos muito nesses anos Afinal de contas não tem caminho Sem pegar o jogo No primeiro tempo é ruim Nada de correr Nada de correr Nada, nada Nada de ser Do balanço de verdade e danos Já tivemos muitos desenganos Já tivemos muito que chorar Eu aprendi pra chegar tarde Mas agora Acho que chegou a hora de fazer Bater o desumor Bater o desumor Se esperar jamais Acende aí, meu bem Aprendemos muito nesses anos Afinal de contas não tem caminho Os alunos que gostam de ser No primeiro tempo Nada de correr Nada de correr Nada, nada Nada, nada Já quis que ser O balanço de verdade e danos Já tivemos muitos desenganos Já tivemos muito que chorar Mas agora Acho que chegou a hora de fazer Bater o desumor Desesperar Desesperar Já mais O teu corpo O baixo Onde sim A cara Desesperar Já mais O teu corpo O teu corpo Onde sim A cara Desesperar Já mais O teu corpo 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 Obrigado.